Bom, agora está funcionando. Falta só o acabamento dele. O outro falante ficou novo. Fiz a bobina de novo. O colega nosso lá de Campinas fez o cone outra vez. Troquei o transformador. Fiz a bobina de novo. 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 Todo o frontal bonito dele. Fiz a bobina de novo. que está aqui em algum lugar. Fiz a bobina de novo. 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 Daí ele ainda precisa ser instalado. O que mais? Tem Esse aqui. que é do seletor de faixa. Dá pra fazer rádio escuta então. Pelo fato de ter possibilidade de ter uma antena externa. Antena telescópica. Eu acho que ele consome muito de pilha, eu não cheguei a medir quanto ele consome, vou medir agora, vou medir agora quanto ele consome, deixa eu colocar aqui um multímetro, vamos ver quanto que ele consome na casa de 20 miliampéres 120 miliampéres aí com o volume máximo e 20 miliampéres com o volume mínimo a 9 volts, nós podemos multiplicar isso, no volume máximo nós temos 120 miliampéres vezes 9 volts, tem 1 watt aí o consumo dele na potência máxima no volume mínimo, falando bem baixinho, 20 miliampéres vezes 9 volts, nós temos aí 0,18 watt você que entende bem de consumo de pilha, vai durar bastante ou não, são pilhas grandes ainda falta uma limpeza no suporte de pilhas, isso eu não fiz ainda, você vai ver que aqui está bem estragado ainda, porque vazou pilha em algum momento no passado quando coloca aqui a fonte ou o eliminador de pilhas, ele desconecta a pilha, ela acaba sendo desconectada então não tem o perigo de encontrar a tensão da fonte com a tensão da pilha a pilha fica fora, nesse caso, e está funcionando até muito bem, sem ruído nenhum na fonte deve ser muito interessante levar ele no sítio para sintonizar e vamos terminando por aqui, não se esqueça que você pode se tornar um colaborador do canal assinando ele aqui embaixo, na assinatura do youtube, ou através do apoia-se, ou através do pix todas as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo também nós temos os cursos de rádio valvulado e o curso de eletrônica à válvula também os links aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado e como o curso de rádio à válvula está no começo, tem um cupom de desconto ali não se esqueça de usar o cupom um grande abraço e até a próxima